E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões ao vivo. É excelente que você possa participar também das nossas transmissões porque você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas ou até mesmo fazer análise de tokens ao vivo. Então é só mandar lá nos comentários que a gente vai ler o seu comentário e tirar todas as suas dúvidas. Então dá uma olhada sempre nas nossas transmissões. Normalmente acontece uma pela manhã e uma outra pelo período da noite. Uma outra coisa, é claro, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar muito a continuarmos produzindo mais conteúdo aqui para o YouTube. Se você tiver alguma dúvida é só deixar através dos comentários ou até mesmo a sua opinião ou quem sabe até uma crítica. Manda aí nos comentários que isso é muito importante até para favorecer a comunicação entre a gente. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas dá uma olhada aqui no primeiro link que está na descrição. Você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal VIP lá no Telegram. E nesse canal você vai ter acesso a minha carteira de longo prazo, as minhas operações de swing trade, que são aquelas operações visando ali o curto prazo, às vezes alguns dias ou até algumas semanas. E também você vai ter acesso a duas mentorias por semana, onde a gente vai poder conversar e tirar todas as dúvidas que você tem de uma forma muito mais personalizada. E claro, acessa uma plataforma com conteúdo exclusivo para que você possa, de fato, ter aí muito mais independência na análise das criptomoedas e melhorar aí a sua mentalidade dentro desse universo que é muito promissor, mas que tem muitos riscos, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e depois dá uma olhada aí nesse link que está na descrição para acessar o nosso canal VIP no Telegram. Agora, de fato, vamos para o conteúdo desse vídeo. FAG Token Vai romper um zero, tá? Se o mercado não desabar, a FAG Token pode buscar uma escalada aí para uma subida de um zero. Pode ir buscar aqui a alta histórica. Está formando uma curva acidente bem interessante a FAG. Dia 15 ou é 14, não sei de cabeça, tá? Gente, para você saber mais sobre a FAG, tu faz isso aqui, ó. Abra uma abazinha safadinha no teu computador e digite isso aqui, ó. Smartdefi.com Se você nunca acessou esse site e comprou FAG, você merecia primeiro levar uma reclamação. 4 dias e 4 horas para o lançamento do Smartdefi. Vou explicar, caso você esteja com muita, muita preguiça de entrar no canal e procurar o vídeo explicando o que é o Smartdefi, tem aqui no canal, tá? Explicando o que é esse Smartdefi da FAG Token e por que isso pode revolucionar o mercado. Se você estiver com preguiça, assiste a transmissão da noite. A gente vai falar só sobre o DeFi. Resumindo, esse danadinho desse negócio aí, algumas pessoas, tá? Primeiro, algumas pessoas, alguns dias atrás, vinha a dizer Ah, a FAG Token derreteu. Bicho, a parada fez um crescimento dentro de uma semana de mais de 60%. Mais de 60%. Bateu aqui o 65, 62 e depois caiu e tocou o fundo aqui 5, 8. Você achar que a parada derreteu, velho, tipo, você precisa estudar um pouquinho sobre o mercado cripto. Talvez não seja a sua condição, mas muita gente dizia. Bateu lá 65 e depois caiu muito forte. Não vejo que esse ativo derreteu, tá? É realização. Bateu um topo. Quem pegou aqui embaixo comprou lá em cima, vendeu, recomprou ou talvez recomprou agora de novo. Pra mim tá formando ainda uma outra cunha ascendente. Tá? Igual fez aqui, ó. Igual fez aqui. Tá? Esse ativo ainda vai continuar pra mim, Felipe, subindo-se o mercado, continuar colaborando. Resumindo a história, pra romper aí um zero, precisa, precisa aí pelo menos se aproximar de 500 e alguma coisa milhões de market cap, tá? Pra romper esse zerinho aqui, ó. Eu acredito, eu acredito que consegue romper o zero aí, ou até o dia 15, ou muito próximo aí já do dia 15, de... Dia 15 ou dia 14, tem que ver a data de lançamento, tá? Eu acho que é dia 15. Do Smart DeFi. Uma única coisa que é importante você saber, acho muito alto o supply deles, tá? Só se você procurar protocolos DeFi, como por exemplo, Pancake, Uniswap, enfim. Você vai ver que não teria necessidade de ter um supply gigantesco como esse. Mas qual é o interessante disso, tá? E talvez seja por isso que haja essa... Esse supply tão gigantesco aí da FEG. O Smart DeFi, pra rodar os protocolos, vão queimar FEG em basicamente todo o processo, tá? Então, talvez seja por isso que a FEG tenha vindo aí com esse supply tão grande. Vai dar certo, Felipe? Não sei. Tem que esperar o negócio ficar pronto, o Smart DeFi ficar pronto, pra dizer que vai e que pode dar certo ou não. Por enquanto, é uma boa aposta pra se fazer. Por enquanto, é somente uma boa aposta, uma aposta, diga-se, de passagem bem interessante aí da FEG, tá? Você que tem FEG na carteira aí, vale a pena continuar especulando sobre ela. Inclusive, ela foi listada aí, foi recentemente, foi listada a FEGX, né? Como corretora dentro aí do CoinMarketCap, tá? Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada. Se você já deixou o like aqui no vídeo, se você já tá inscrito no canal, manda aí o seu comentário, a sua opinião. Que papai do céu abençoe suas decisões, seus investimentos e multiplique aí muitos satoshis de Bitcoin na sua conta. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.